O meu berço De pedra dura Feito de dor E de pranto Embalado com ternura Pelas mãos da noite escura Que fez do choro Um triste canto Embalado com ternura Pelas mãos da noite escura Que fez do choro Um triste canto Desenhei o meu destino Nas pedras negras do chão Caminhei em desatino Com amargo olhar do menino Sem um brinquedo na mão Caminhei em desatino Amargo olhar do menino Sem um brinquedo na mão Primaveres Primaveres esquecidas São parte da minha história São parte da minha história Oh quantas mal e desperdidas Quantas tristes Despedidas Pagar a minha memória Pagar a minha memória Quero dormir Quero dormir a teu lado Embala-me na nostalgia Minha Lisboa Minha Lisboa Minha Lisboa